Olá, Enzo e Valentinas, Migueis e Helenas, pois bem, muita gente ficando magra, né? Não sei se você percebeu, mas assim, aí a gente às vezes fica pensando, será que meu braço podia perder as gordurinhas pra ficar mais fino? Por que que eu tenho um pãozinho de queijo aqui do lado, ó? Por que que minha barriga não fica seca, igual das famosas? E minha perna? Por que que não tem aquele intervalinho entre uma perna e outra? Tem que ficar a coxa roçando uma na outra? Por quê? Por quê? Por quê? Eu não aguento mais! Mas uma coisa que a gente tem que pensar também, assim, legal que os outros estão assim, mas será que o meu corpo me permite isso? Será que o meu biotipo é realmente aquele de ter um braço fininho, uma perna fina, longa, uma barriga sarada? É o que a gente vai discutir aqui no tão prometido vídeo sobre a magreza e por que a magreza virou tendência. Mas uma coisa que a gente precisa falar mesmo é por que essa tendência é tão perigosa. Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru. Não ficou parecendo um jornal, né? E eu... Ficou parecendo um Moreiru Repórter? Pois bem. Eu sou o Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutupão, que hoje estou de coquinho, pois passando por mudanças capilares... Novamente, não sei se eu precisava não, tá? Mas é isso, né? As imposições que a sociedade coloca na gente. Eu estou no Instagram, no Twitter, no TikTok e também pros que pedem muito no cu. Siga-me em todas essas redes sociais porque elas formam um ecossistema. Você seguindo todas elas, você entra para um ecossistema se tornando um cristal e é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. E aí, gente, eu queria começar falando que, assim, a gente está vivendo num momento não só que a estética, principalmente do corpo, é valorizada, mas ela é super valorizada. A gente abre qualquer rede social e a gente vê assim, nossa, esse corpo é o ideal. Só que diferente de antes, que a gente, sei lá, podia fazer dieta, exercício físico, ou uma cirurgia muito invasiva, os procedimentos estéticos vieram aí com tudo e não necessariamente eles são hiperinvasivos, como os de antigamente. Mas, além de tudo, tem gente famosa que se submete a todos esses procedimentos e quando vai postar qualquer coisa lá na rede social, ela coloca não só um Photoshop na foto, como também um Photoshop no vídeo. Se a pessoa que tem acesso para fazer tudo ainda usa de artifícios para alterar a imagem dela na tela, é porque a gente está mirando em coisas que não existem. Isso é muito perigoso. É por isso que o retorno dos padrões de magreza hoje são muito diferentes e muito mais perigosos do que a magreza de 20 anos atrás. Porque hoje se tornou mais exposto, mais comercial, e aí que mora o perigo. Aí que mora o perigo, aí que mora o perigo. E aí uma coisa para a gente pensar é que, assim, para a gente estar na moda hoje, não basta ser só na roupa que a gente veste, mas também o corpo que a gente mostra. E aí eu fiquei pensando que, assim, tinha uma expressão que usava-se há um tempo atrás, que era assim, nossa, fulana está a cara da riqueza. Aí que fulano ficou a cara da riqueza. Você já percebeu que a cara da riqueza hoje está ligada com quem tem acesso e dinheiro para se submeter a procedimentos estéticos? Tipo assim, não, porque fulana, olha a cara de rica que ela tem. Olha o nariz esculpido que ela tem. Olha o rosto que ela tem. Não, porque fulana fez harmonização. Não, porque esse clano foi lá e botou queixo. Não é só quem não se submete a esses procedimentos, mas também quem se submeteu a um, com certeza vai se submeter a outro. Porque ninguém está satisfeito com a própria imagem. E se você sabe de alguém que está satisfeito, ou você é essa pessoa, por favor, comenta aí que a gente quer saber. Infelizmente, é do nosso sistema capitalista de sempre mostrar que está faltando alguma coisa para a gente, que a gente tem que correr atrás para comprar. Ai, não, ai, faz o L. Não, não é isso. É o sistema que a gente vive. Querendo ou não, isso vai ser a raiz de todos os lados que a gente tentar correr. Ou a maioria deles. Mas calma, a gente não está aqui para discutir economia. A gente está aqui para discutir magreza. Aqui no ecossistema Moreiru, inclusive, eu venho falando muito sobre a magreza, que todo mundo está muito magra, etc. E assim, Anitta, magra. Kylie Jenner, magra. Que cadastro, nosso cristal rabudo. Gente, a mulher está seca. Inclusive, é a que mais assusta pela mudança. Se a gente for ver esse comparativo dela em 2017 e em 2022, no mesmo programa do James Corden, está despeito da Kika D'Arche. Não, o braço dela, se soprar, vai quebrar? Olha aqui, ó. As clavículas. O tanto que essa mulher está seca. Preocupante? Sim, porque foi uma mudança muito abrupta. Se a gente está falando de retorno dos anos 90 e dos anos 2000, é importante a gente falar sobre o que está retornando. Lá nos anos 90, a estética do momento era heroin chic. Chique de heroína. É porque ela vencia todo mundo? Não. Infelizmente, é por causa da droga. Sim, o padrão de beleza nos anos 90, pasme, era pela evidência de uso das drogas no seu corpo. Aí era o quê? Uma magreza em excesso, um olho fundo, uma olheira, uma atitude blasé. Era uma beleza que você tinha que parecer fraco, tá? Fraco de corpo. Isso era o chique? Isso tomou conta das passarelas de moda e a modelo conhecida por representar esse estilo era a Kate Moss, que, adivinha? Realmente tinha problemas com drogas. E o pior, gente, capa de revista, o Daily Mirror, a gente pode ver aqui que estava escrito lá de todo tamanho, Cocaine Kate. O The Sun, de novo, Cocaine. Meu Deus! Meu Deus! Só que essa glamourização de um estilo de vida, assim, bastante arriscado, teve o seu fim com a morte de David Sorrenti, um fotógrafo de 20 anos que era muito conhecido nessa cena do Harrowing Chic. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, que eu acho que não é muito legal ficar estendendo isso aqui no vídeo, vou deixar um link na descrição pra você ler mais sobre o assunto. A relação que a gente pode fazer com o retorno dessa moda agora é a tendência da Succubus Girl, ou da Gal Girl, que nada mais é do que essa aparência meio demoníaca, e adivinha? Tem que ser magra também. A Kylie Jenner até flertou com essa estética, assim como a Dolby Cameron, Noah Cyrus, a modelo Amata Alp, mas as conhecidas e reconhecidas por esse estilo são a Amelia Gray e a Gabriette. E aí, com a saída do Harrowing Chic, abriu espaço pra um novo padrão de modelo. A modelo entre muitas aspas com curvas. E quem foi a representação dessa nova estética? A nossa querida, a nossa maior, a maioral Uber Model, Gisele Bündchen, nosso orgulho nacional. Esse contraste entre duas estéticas é justamente pra que uma seja completamente esquecida e seja esmagada pela outra. Um dos desdobramentos desse novo padrão de beleza foi justamente o crescimento e a popularização dos desfiles da Victoria's Secret. Literalmente todas. Todas as modelos que participavam do desfile da Vies eram altas, magras, peitudas e, em sua maioria, brancas. Ah, e tinha que ser loura também, a maioria delas. Mas, diferente das modelos de antes, essas modelos tinham curvas. Peitão. E claro que o que era visto nas passarelas influenciava outras esferas da sociedade e dos consumidores. Como isso chegava pro consumidor? De um jeito bem problemático também, tudo mal. No mundo da música, não foi diferente. A cobrança foi a mesma do mundo da moda. Lembra quando a Britney Spears, lá em 2007, teve o seu comeback no VMA e foi chamada de gorda? Gorda por ela estar... desse jeito. Esse é o corpo de uma mulher que passou por um surto psicótico, raspou a cabeça, brigou com o paparazzi e entrou em um processo de curatela por mais de 10 anos e saiu recentemente. Daí ela volta, depois de tudo o que aconteceu e ainda ouve que tá gorda. Sendo que ela não tava gorda e se ela tivesse gorda também, tudo bem. No cinema, a mesma coisa. Quem já assistiu Meninas Malvadas, que é um filme de 2004, tem a Regina George, que é interpretada pela Rachel McAdams. E aí ela é trollada com barrinhas proteicas pra que ela ganhasse peso. E aí no filme, o plot é que assim, ela fica gorda, ela sai do padrão. E todo mundo fala, nossa, como a Regina George tá gorda. E essa é a representação de quando ela tá gorda. Pro grande público, como chegava essa cobrança e como ela era vista como uma necessidade pro povo gastar dinheiro, bem, uma delas eram as inúmeras revistas passando diversos tipos de dieta. Dieta da lua, dieta da sopa, dieta do suco, dieta da água, dieta do caralho, a quatro. Com o passar do tempo, a mídia tradicional, revista, jornal, TV, rádio, foi perdendo força por causa da ascensão da rede mundial de computadores. A internet. E aí um jeito fácil de explicar isso é que antes o que vinha de cima pra baixo, em cima, a mídia, baixo, os consumidores, passou a trocar o trânsito. E aí aconteceu o que? As pessoas é que levavam pra grande mídia o que que ia ser discutido. E isso aconteceu meio que à força. E a grande mídia teve que se render. É por isso que a gente teve uma popularização de discursos mais humanizados. que levam em consideração pessoas e contextos diferentes. É por isso que a gente teve um crescimento na discussão sobre feminismo, diversidade de corpos, diversidade de classes sociais, diversidade como um todo. Lembrando que o resgate dos anos 2000, nesse momento pós-pandêmico que a gente está vivendo, não é à toa. Porque os anos 2000 era sobre ah, bom pra balada. Quem não lembra da Paris Hilton, Britney Spears e Lindsay Lohan? A trindade do caos dos anos 2000. Era sobre ir pra balada, mostrar o corpo, ser provocante. E a gente que durante a pandemia viveu sob tanta restrição, aí depois que sai quer fazer o quê? Ah, é que eu quero mostrar o corpo, que eu quero ir pra balada. E o momento que remete a essa extrema sensação de liberdade em todos os sentidos, inclusive do corpo, é justamente os anos 2000. Só que nesse bololô de tendências dos anos 2000 e anos 90, o que tava lá no meio eram os transtornos alimentares. Por quê? Se a magreza virou uma mercadoria e precisava ser exposta nos meios de comunicação, isso vai criando padrões que as pessoas deveriam seguir de corpos. Não que deveriam, né? Mas enfim, as pessoas se espelhavam na mídia e queriam parecer com o que estava na mídia. O crescimento dos transtornos alimentares, combinado com o maior acesso à comunicação por meio da internet, fez surgir o quê? Blogs falando sobre transtornos alimentares, que eram identificados como Anas e Mias. Eu não quero me estender muito sobre esse assunto, porque eu acho que é uma questão de ética e também de prevenção de gatilho. Mas é importante destacar, já que eu tô dando aqui as informações, que o blog para as Anas eram para as pessoas com anorexia. E os blogs para as Mias eram para pessoas com bulimia. Nesses blogs, as pessoas trocavam suas experiências sobre emagrecimento e assim, de um jeito longe de ser saudável, o completo oposto. Como eu sei que esse é um tópico muito delicado, eu vou deixar aqui embaixo, na caixa de descrição do vídeo, links que podem te ajudar e também vou deixar aqui o 188, que é o número do Centro de Valorização da Vida, para que você possa conversar com alguém e ter ajuda sobre essas questões. Se a tecnologia da época tinha os blogs para que essas pessoas trocassem experiências, nesse período de pandemia e pós-pandemia, temos o Twitter e TikTok que fazem o papel dos blogs nos anos 2000 e que falam abertamente sobre perda de peso, dietas restritivas, tudo ali disponível para todo mundo ver e infelizmente, seguir. Outra coisa que se tornou muito popular é o uso indiscriminado de uma medicação para tratamento da diabetes tipo 2, o Ozenpik. E o intuito é, adivinha, perder peso. Ou seja, as pessoas para perder peso estão usando de um medicamento que não precisam e pior, sem prescrição médica. A revista New York fez inclusive uma reportagem sobre o assunto trazendo o relato de uma atriz que faz uso desse medicamento e também da tendência que um garçom venha observando em que as pessoas dão apenas duas garfadas nas refeições. Um dos efeitos colaterais do uso desse medicamento é justamente o rosto de Ozenpik em que, por causa da perda de peso muito rápida, a pessoa além de perder gordura facial também pode perder músculos que influenciam na sustentação do rosto. Então fica um rosto flácido, caído, que nada mais é do que uma cara de fome. E quem apareceu com essa cara de fome na mídia? Kim Kardashian e Khloe Kardashian. E aqui nesse vídeo a gente precisa falar de uma coisa muito séria. Não existe fórmula milagrosa e sem esforço para a perda de peso. Se você faz uso do Ozenpik sem mudar seus hábitos de vida, esses quilos que você perdeu, eles vão voltar. E vão voltar muito pior, porque vai ser um efeito rebote. Nessas horas é fundamental que a gente procure ajuda profissional de médicos para te orientar durante esse processo. Que não vai ser rápido, mas com certeza vai ser de um jeito saudável. Não só ajuda médica profissional, como também de profissionais da área da saúde mental. Um psicólogo, um terapeuta. E uma coisa que eu gosto de pensar é que assim, toda mudança, principalmente que vai alterar o nosso corpo, começa de dentro para fora. E não de fora para dentro. Então quando a gente começa a fazer exercícios, começa a se alimentar melhor, o corpo vai mudando internamente e com o passar do tempo, esses resultados vão se tornando visíveis. Ou seja, de dentro para fora. Se você faz uso de uma medicação externa para tentar mudar o seu corpo, esse resultado vai ser de fora para dentro. E se o seu interior não está saudável, esse resultado não vai se sustentar ao longo do tempo. Retomando aquela discussão sobre a diversidade de assuntos que a internet colaborou para a discussão em sociedade, uma família que soube usar muito bem a internet a seu favor foi o clã Kardashian-Jenner. E aí elas trouxeram um novo padrão de beleza, muitas curvas e tal. E isso fez com que a Victoria's Secret não só por causa disso, mas também por práticas de bastidores completamente horrendas, que inclusive tem vídeo aqui sobre no canal, a Victoria's Secret foi perdendo força e popularidade e quem foi responsável por jogar a última pá de terra foi ela, Rihanna, com os seus desfiles da Savage X Fenty, a sua marca de lingerie. Nos desfiles a Rihanna trouxe o oposto do que a VS entregava, que era diversidade de corpos, para que o maior número de pessoas se sentisse confortável em seus próprios corpos, totalmente relacionado com o que estava sendo discutido na sociedade. Então, se a Victoria's Secret estava mostrando uma coisa que não fazia sentido com o que estava sendo discutido na sociedade, a imagem foi ficando desgastada. Não só isso, mas teve também a demissão do Ed Rezek, que é um dos criadores e executivos da marca Victoria's Secret, que foi acusado de assédio. E aí, depois dessa polêmica, os desfiles acabaram, a Victoria's Secret está passando por uma remodelação e parece que os desfiles vão voltar, mas dessa vez, mais coerentes com o que está sendo discutido na sociedade. Se vai funcionar, eu não sei, mas a gente vai ter que esperar para ver. Com a popularização do TikTok, todo mundo quer estar seguindo a tendência do momento. E pelo TikTok ser uma rede social mais nova, sem muitas restrições, o que vai ficando popular lá, não necessariamente é o que é certo. De 2010 em diante, um dos fatores para a popularização das redes sociais foi justamente ver pessoas mais próximas à nossa realidade ganhando espaço. E aí, com o passar do tempo, essas pessoas foram se distanciando e é por isso que o TikTok voltou tão forte. Por isso que muita gente fala assim, para que eu vou fazer faculdade se eu posso ser famoso no TikTok? Porque hoje em dia, o conceito de fama está muito mais horizontal do que vertical. Porque um número maior de pessoas consegue ter uma certa notoriedade, diferente de antes que era um número menor de pessoas fazendo com que essa notoriedade fosse mais restrita. O problema de mais pessoas ganhando notoriedade é que nem sempre essas pessoas vão ter a responsabilidade sobre aquilo que estão comunicando. Porque nem sempre elas têm o preparo para falar sobre aquilo. E aí, uma das consequências negativas é que se muita gente está falando sobre isso, o mercado quer se apropriar desse assunto para vender mais para essas pessoas. É por isso que a gente vê as passarelas com novamente modelos muito magras tendo mais espaço do que a diversidade de corpos que estava acontecendo. E na mídia não vai ser diferente. As Kardashians estão ficando com menos bunda, menos curvas, mais magras. Anitta mais seca do que nunca. Bruna Marquezine seca, seca, seca. Rafa Kalimann sequíssima. Julia Fox gente, setembro de 2021 a mulher era desse jeito. Gostosona. Agora a mulher está magra com os músculos do abdômen aparecendo. Claro, né? Se a gente está falando de tendência tem algumas tendências que vieram com tudo e estão completamente relacionadas ao jeito que a gente mostra o corpo. É a cintura baixa que tem que vir acompanhada de uma barriga seca. É o cropped que tem que vir acompanhado de uma barriga seca. E se não vem acompanhado disso a pessoa vai sofrer críticas. Quer um exemplo? Olha as roupas que o Harry Styles usa e que o Sam Smith usa. A diferença é o corpo que eles têm porque enquanto o Sam Smith é um corpo gordo usando roupas muito parecidas com a do Harry Styles apesar das críticas ele é mais aplaudido que o Sam Smith justamente pelo corpo que ele tem. E aí uma coisa que a gente não raciocina muito sobre é o elogio compulsório tipo assim o elogio que sai no automático quando uma pessoa perde peso porque uma pessoa magra é tida como uma pessoa saudável. Lembra quando a Demi teve a recaída das drogas e aí ela saiu na rua e o povo falando assim nossa como ela tá gorda sendo que ela estava passando por um momento de vida saudável e aí quando a Adele apareceu magra depois de passar por um divórcio todo mundo nossa como ela tá bonita como ela tá diferente a cabeça da mulher tava podre ah mas hoje em dia não pode nem elogiar quando a pessoa tá magra não que hoje em dia tudo é militância ao invés de chegar já elogiando a pessoa você pode perguntar e aí tá tudo bem tenta entender o contexto da pessoa porque ela pode sim estar magra por consequência de hábitos saudáveis como também ter perdido peso por estar passando por um momento de vida horrível não é que tudo é militância e que também ninguém mais pode elogiar mas é elogiar sabendo do contexto que a pessoa tá vivendo saber o que que essa pessoa tá passando e se é condizente esse elogio porque se a pessoa tá lá podre cagada na cabeça e se fala nossa como você tá bonita a pessoa pode entender que ah então eu preciso tá podre por dentro mas se por fora eu estou magra e pareço mais bonita então não tá de todo ruim né gente olha o perigo disso e claro que quando a pessoa também fica bitolada e quer ser saudável demais isso pode virar um distúrbio que inclusive tem nome ortorexia que abre aspas é aquela pessoa que come apenas alimentos puros sem agrotóxicos contaminantes ou produtos de origem animal além de também apenas consumir alimentos com baixo índice glicêmico baixo terror de gordura e açúcar e uma polêmica que a gente tem na mídia é justamente o estilo de vida da Gwyneth Paltrow que olha eu gostava dela mas de um tempo pra cá doida ela é da cabeça ela tava falando sobre a dieta dela no podcast Dear Media e aí basicamente a rotina dela é tomar caldo de osso e fazer exercício físico e muito tempo de jejum aí depois que o povo caiu em cima sobre o que ela falou ela deu uma declaração falando que não tava incentivando ninguém a fazer isso justamente ela que tem um blog o famoso Gulp falando sobre a vida dela nossa e ela não está influenciando ninguém tudo que eu tratei até o momento desse vídeo é de uma perspectiva ocidental do mundo mas não pense que isso não acontece no oriente na verdade é uma via de mão dupla porque hoje em dia a gente tem muito mais troca entre os dois lados globalização né gente olha que chique que a gente aprendeu na aula de geografia na Ásia principalmente o corpo magro é considerado como o saudável e com isso vem o que? uma costa que não encosta uma na outra o rosto bem fino aquela aparência assim bem delicada bem frágil seja isso naturalmente ou por meio de intervenção cirúrgica que lá também é bastante popular e só em 2016 é que surgiu uma modelo plus size e até hoje é difícil encontrar tamanhos maiores nas lojas na Ásia se eu puder te dar um abraço em forma de vídeo e informação é o seguinte tem uma coisa que pouquíssima gente leva em consideração num processo de emagrecimento que é o biotipo tem algumas diferenças de biotipo que são os ectomorfos os mesomorfos e o endomorfo algumas das características dos ectomorfos que sou eu é os membros são tão grandes em relação ao corpo que essas pessoas também tem um metabolismo mais acelerado não é tanto o meu caso assim não já os mesomorfos tem um equilíbrio do ectomorfo e do endomorfo que tem a tendência de acumular mais gordura e também uma facilidade maior em criar músculos diferente do ectomorfo além disso a gente tem os formatos de corpo que é o corpo triângulo que é mais fino aqui em cima e mais largo aqui embaixo o retângulo que a largura dos ombros e do peito vai ser praticamente a mesma largura do quadril tem também o triângulo invertido em que a pessoa tem ombros mais largos mas na parte inferior ela é mais fina tem a ampulheta que tem a cintura fininha e a mesma largura dos ombros e também no quadril e a pessoa oval que vai ter uma largura maior na parte abdominal e isso é importante entender porque caso você esteja acima do seu peso recomendado ou abaixo esse vai ser o formato natural do seu corpo a não ser que você queira apelar para intervenções cirúrgicas e eu sei que vai ter gente se perguntando assim Breno mas eu nasci magra então eu estou errada? não ou você é pikmin ou você gosta de ser oprimida o que eu estou criticando aqui é a imposição da magreza para pessoas que não tem essa tendência naturalmente além disso eu acabei de falar sobre a diversidade natural de biotipos e aí é nessas horas que a gente precisa ter muito cuidado com o conteúdo que a gente consome assim como as pessoas em que a gente se inspira não adianta eu ter 1,50 de altura ter um corpo completamente diferente de uma modelo de 1,80 com as pernas finas que é ectomorfa feita para ser uma vareta e eu aqui com um corpo pera 1,50 querer ser igual a um modelo de 1,80 sabe? é olhar para si mesmo antes de olhar para os outros e aí entender quais são as suas possibilidades dentro do que o seu biotipo oferece e aí a gente consegue definir metas muito mais claras e condizentes com o nosso contexto a magreza em si não é errada enquanto condição natural agora se a gente precisa se esforçar muito para atingir um corpo que o nosso biotipo não vai conseguir alcançar repense o mais errado dessa tendência da magreza é a imposição para reproduzir os mesmos resultados em corpos diferentes e não adianta você achar que você tem o corpo errado por não estar na tendência é o seu corpo você naturalmente veio assim e o mais importante enquanto a tendência é passageira o seu corpo vai te acompanhar para o resto da vida é importante dizer que eu não consegui tratar de tudo que eu queria tratar nesse vídeo então provavelmente eu vou fazer outros vídeos sobre esse assunto porque é um assunto muito importante eu Breno inclusive ganhei 10kg durante a pandemia e eu tinha hábitos de vida completamente diferentes do que eu tenho hoje antes da pandemia eu andava de bicicleta fazer exercício durante a pandemia eu me afundei em trabalho e o que eu tinha de mecanismo para lidar com todo o sofrimento que a pandemia trouxe além de estar morando em outro país distante da família dos amigos completamente sozinho eu vi ali na comida um conforto para aquele momento hoje em dia eu tenho hábitos diferentes dos que eu tinha na pandemia e eu já vejo o resultado eu estou mais disposto comecei a fazer exercício não estou falando que é uma regra para todo mundo não mas outra coisa que eu entendi também é o meu biotipo o que ele pode oferecer não adianta eu ir para a academia todo dia achando que eu vou ficar um monstro de músculo porque não é do meu biotipo eu sou ectomorfo retangular então o que eu vou conseguir atingir dentro disso para saber como eu posso ficar satisfeito com os resultados que vão vir ao longo do tempo já fiz exame endocrinologista exame de sangue fui lá medir a testosterona está tudo ótimo meu corpo é saudável os resultados que eu estou tendo vão ser de acordo com o meu biotipo são os resultados que eu quero no momento? não mas o tempo é quem diz no mais estou aberto nos comentários para a gente conversar sobre esse assunto eu espero ter esclarecido muitas dúvidas e também questões que a gente sabe que não é fácil nem todo mundo está preparado para assim vou ser diferentão a gente tem uma tendência a se misturar ali no meio do lugar onde a gente vive e nem sempre é legal a gente sabe disso estar diferente do que é comum e aí que a gente tem todo do sofrimento das minorias etc enfim esse é um assunto muito complexo e agora eu estou esperando você nos comentários para a gente conversar sobre muito obrigado pela sua companhia e eu te espero no próximo vídeo neném tchau tchau